Fiusa. Vitor, o Putin realmente está demarcado e está claro para todo mundo. É um ditador e é um ditador expansionista, assim como é o ditador chinês Xi Jinping. O ditador chinês tem um expansionismo invernizado hoje em dia, principalmente em relação às regiões, não às regiões próximas, mas às regiões mais distantes do seu território. O Putin não tem tanto esse trabalho de propaganda que nós vemos, as propagandas do regime chinês inundando o Ocidente, que eu acho algo vergonhoso por se tratar de um regime obscuro, não auditável, digamos assim, não transparente, um regime que, enfim, escondeu a origem de uma pandemia. E o Putin tem mais ou menos essa mesma característica, mas é, digamos, o autoritário raiz. É o expansionista que não nega e foi à guerra. Ele foi à guerra para afirmar o que ele mostra que é, um ditador expansionista. Agora, por que o mundo atual, talvez, a gente está aqui avaliando, a gente não tem a verdade, mas por que o mundo atual, a conjuntura internacional de hoje, talvez tenha favorecido esse arrobo do Vladimir Putin? Porque aqueles que são, historicamente, os fiadores da democracia, dos valores democráticos, da intransigência com os direitos humanos e os direitos à liberdade, eles fraquejaram, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, hoje, de onde viria, né? Bom, a tese do Putin, a Ucrânia é uma espécie de cabeça de ponte para que a OTAN concentre armamento e, então, empurre a Moscou para trás dentro do seu próprio território, né? Bem, isso aí, quer dizer, essa tese do Putin, ela não seria suficientemente, não seria nem palatável para ninguém se o Ocidente estivesse usando o seu chapéu de democrata, o seu chapéu de intransigente com os valores da liberdade. E o Ocidente se demitiu, eu estou generalizando, mas é porque as principais potências europeias e os Estados Unidos da América se demitiram desse papel. Simplesmente porque passaram a ser veículos e algumas pessoas perguntam, mas um paralelo com a situação da pandemia, com essa situação da guerra? Eu digo o seguinte, não é um paralelo, não. É a mesma realidade, é o mesmo contexto. Esses Estados nacionais, você vê um governo francês, por exemplo, Macron, o próprio governo Joe Biden, eles se enfraqueceram porque eles investiram contra o seu próprio cidadão. Eles usaram a pandemia, né, que é um flagelo real, que dificilham de se combater, etc., mas eles usaram para medidas discricionárias e violentas contra as suas próprias populações. Isso os enfraqueceu como representações, como avalistas dos valores democráticos. E agora, para fazer esse contraponto a um ditador que resolveu ir para a guerra e foi para a guerra, eles teriam que ir para a guerra também, nessa altura. A dissuasão, né, estamos vendo que não há mais. Na época do governo Donald Trump, parecia haver, em relação à Coreia do Norte, por exemplo, a tensão diminuiu, na base da dissuasão, mas com o governo americano, na época, acenando com a sua força, né, a sua força para guarnecer a democracia. Esse tipo de posição foi abandonada, então, ou essas potências investiriam tudo na Ucrânia, para fazer uma resistência aí, que seria pior ainda do que essa realidade sangrenta que nós já estamos vendo, mas o Ocidente não fará isso, porque ele, de fato, nesse momento, não tem nenhum desses estados nacionais, nenhum desses líderes, nem Boris Johnson, nenhum deles, na verdade, se coloca hoje com esse cacife de defensor da democracia. Eles estão enfraquecidos por sua própria tibieza, por sua própria postura claudicante em relação à defesa da democracia e da liberdade dos seus próprios cidadãos.